Vamos retornar ao sul do estado com o Vinícius Siglitz, porque tem o prazo para fazer o exame toxicológico, acho que é dia 28 agora de dezembro, né Siglitz, para os motoristas com habilitação nas categorias C, D e E. Então, contagem regressiva, já 28 dias para quem ainda não fez o exame. Porque se não fizer o exame, mesmo que não seja parado em nenhuma fiscalização, nenhuma blitz, quando for renovar a carteira, aí vem a pancada, né Siglitz? Exatamente, aí vem a pancada e a multa é alta, a multa é cara e dói no bolso. 28 de dezembro, exatamente, essa data mesmo que você citou aí, enquanto me chamava para trazer as informações sobre esse assunto. Lembrando que, conforme a resolução do CONTRAN, esse exame é exigido para os motoristas dessas categorias C, D e também a letra E. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que conduz esse veículo com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, está cometendo uma infração gravíssima, podendo receber uma multa, que pode ser até multiplicada por si, que será de R$ 1.467,35. Se houver reincidência no período de 12 meses, essa multa pode ser multiplicada por 10, e aí ela vai para a casa dos R$ 2,900. A gente, inclusive, tem uma fala importante do superintendente da PRF aqui em Santa Catarina, na Polícia Rodoviária Federal, o Manuel Fernandes, ele que traz informação sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico, também dessa importância, do prazo, até o dia 28 de dezembro. Quem for abordado dirigindo qualquer veículo, não apenas os veículos pesados, poderá ser multado a partir do dia 28 de dezembro de 2023. O valor é alto, R$ 1.467,00. Se você for abordado duas vezes em um ano, esse valor dobra para R$ 2.934,00. Além disso, o motorista terá a suspensão do direito de dirigir por três meses. Outra novidade, mesmo que você não seja abordado dirigindo, quando for renovar a CNH, será notificado em R$ 1.467,00 pelo DETRAN do seu estado. Está aí, então, a informação do superintendente da PRF aqui de Santa Catarina. É importante falar que você pode também conferir através do aplicativo e no próprio aplicativo vai vir uma espécie de notificação, avisando, olha, o seu exame aí não está em dia, você não realizou o exame, então você tem que fazer o exame, vem um certo aviso também por parte do aplicativo, que pode ser baixado através da loja de aplicativos do seu celular, interessando marca ou modelo. Zanotto? Muito bem, Vinícius Siglitz.